Olá, iniciamos agora mais uma Janela Internacional. Janela Internacional é um programa da TV Fundação Perseu Abramo, dedicado às questões mundiais, à política externa do governo Lula e à política de relações internacionais do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Este programa, esta edição da Janela, está sendo gravada no dia 1º de julho de 2024, mas irá ao ar no dia 3 de julho de 2024, a partir das 15 horas. A semana foi muito carregada de acontecimentos. Nós tivemos o debate horroroso nos Estados Unidos entre o Biden e o Trump, que revela, confirma, que o sistema político, no sentido amplo da palavra, dos Estados Unidos está apodrecendo. Nós tivemos o golpe na Bolívia, golpe debelado, ao qual se seguiu uma polêmica acerca de se foi ou não o golpe. Há trocas de tweets muito agressivos entre o ex-presidente Evo Morales e o atual presidente Arce e há uma preocupação acerca do impacto disso no processo eleitoral, especialmente levando em conta a difícil situação econômica e social da Bolívia. Há as eleições na França, o primeiro turno das eleições na França, em que a extrema-direita largou na frente, em segundo lugar a frente popular e em terceiro lugar a direita tradicional. Haverá um segundo turno, o sistema eleitoral francês é diferente do nosso, há dois turnos. Vão para o segundo turno aquelas candidaturas que têm obtido um certo patamar de votos no primeiro. E o sistema distrital majoritário penaliza brutalmente aqueles que são bem votados no país inteiro, mas não têm maioria nos distritos. É possível você ter 20% no país inteiro e não ter um parlamentar que lhe represente, porque é necessário que você tenha maioria em cada distrito para naquele distrito eleger o parlamentar. Na maioria dos distritos, a extrema-direita saiu na frente, a frente popular ficou em segundo lugar e já anunciou que naqueles locais onde a candidatura da frente popular foi ao segundo turno, mas foi ao segundo turno em terceiro lugar, a candidatura da frente popular será retirada e os eleitores serão chamados a votar na candidatura da direita gourmet para barrar a extrema-direita. Infelizmente, a direita tradicional não tomou uma posição enfática como essa que a frente popular já tomou. E se isso continuar assim, nós poderemos ter a vitória da extrema-direita nas eleições de segundo turno. Temos também o ocorrido no Uruguai, as internas da frente que nós apoiamos no Uruguai, Frente Amplio, ganhou o Yamandu Orsi, prefeito ex-alcaide de Canelones, alcaide de Canelones, será candidato à presidência do Uruguai. Agora, todos esses assuntos mereceriam 10, 15 minutos para uma explicação detalhada que faremos nas próximas edições, porque nesta edição da Janela Internacional nós teremos uma longa entrevista, também feita hoje, dia 1º de julho, com o Paulo Nogueira Batista Júnior. O Paulo Nogueira Batista Júnior é uma pessoa bastante conhecida, foi nosso representante no Fundo Monetário Internacional, foi nosso representante no Novo Banco de Desenvolvimento, atuou no governo brasileiro já na época em que Dilson Funaro foi ministro da Fazenda e participou das negociações da dívida externa e a entrevista com ele foi conduzida pelo Demetrio Toledo, que é nosso colega na Universidade Federal da BC e colaborador aqui da Fundação Perseu Abramo. A entrevista está muito interessante, só que ela é muito longa. Então, nós decidimos comprimir a parte introdutória dessa Janela Internacional para que haja tempo suficiente para que você assista a entrevista com o Paulo Nogueira Batista Júnior. Então, sem mais, fique com o Paulo Nogueira Batista Júnior e na próxima semana trataremos melhor desses temas que eu aqui só resumi. Olá, hoje o programa Janela Internacional entrevista a Paulo Nogueira Batista Júnior. Paulo Nogueira tem uma larga trajetória intelectual de serviços prestados ao Brasil, cuja enumeração ocuparia boa parte do nosso tempo. Por isso, eu tomo a liberdade de apresentá-lo como um leitor dedicado de Nelson Rodrigues, um grande admirador do Brasil e de sua gente e autor de um brilhante livro intitulado O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém. Paulo, bem-vindo ao programa Janela Internacional. Agradeço a sua presença e começo te perguntando. Nesse momento de crise mundial, como o Brasil deve se comportar? O Brasil, como diz o título do meu livro mais recente em português, não cabe no quintal de ninguém. É um dos grandes países do mundo em termos de economia, em termos de território, em termos de população. Poucos países têm o tamanho e a dimensão objetiva que o Brasil tem. E conta, nesse momento, com duas circunstâncias que, aliadas ao nosso tamanho, nos dão o potencial de ter uma influência positiva no mundo. Um deles é a escassez de lideranças no Ocidente. Eu acompanho os países desenvolvidos há muito tempo. Morei neles durante muito tempo da minha vida, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, na Suíça, ao longo da minha vida, fui para diplomata. Depois eu fui estudar em Londres e depois trabalhei longamente no FMI em Washington. E eu te confesso que eu nunca vi mediocridade tamanha das elites dos Estados Unidos, das lideranças políticas americanas e europeias. É uma coisa espantosa. Eu digo isso porque no Brasil, em contraste, nós temos uma liderança que muitos brasileiros não apreciam, criticam, denigrem, mas que é uma liderança reconhecida internacionalmente, que é o Lula, que é aquele, que é não. Isso é um fato, entende? E não é de hoje. Mesmo antes da perseguição que ele sofreu aqui e a qual ele resistiu hieraricamente, ele já tinha um nome cristalizado, consolidado pela passagem dele Lula 1, Lula 2, entende? Então o Brasil tem uma grande liderança, é um grande país. É claro que se o Lula fosse o grande líder de um país pequeno, ele seria apreciado, tal como o GKM não teria impacto. Mas sendo ele o grande, um político, o presidente de um país, da dimensão do Brasil, no momento que há um vácuo de lideranças no Ocidente, isso abre uma oportunidade extraordinária para o Brasil do Lula ter uma presença grande. E ele está fazendo isso já. A gente, olha, você sabe, desde o início ele tem dado uma grande ênfase ao que se poderia chamar de diplomacia presidencial e recolocou o Brasil nos grandes temas. O Brasil que estava avariado por temer. Como esse prestígio internacional, esse ativo tão importante do Lula pode ser empregado nos próximos anos? Não só em termos dos interesses do Brasil, mas também na solução, na abertura de diálogos com o resto do mundo. Eu até escrevi sobre isso. Isso vai entrar num livro novo que estou lançando agora, por volta de setembro, que se chama Estilhaços. É um livro de cultura, filosofia, mas que trata também do Brasil no mundo, do Brasil como nação cultural. E eu entendo que, apesar das nossas inúmeras limitações, o brasileiro tem certas características que habilitam o país a ter um papel positivo no mundo. A começar pelo fato de que o mundo está aqui em nós. O Brasil se formou a partir da confluência de populações originárias, africanos, europeus de vários tipos, japoneses. Tudo está aqui, quase tudo. Então, o Brasil já é cosmopolita por formação. Não pode, entretanto, cair no cosmopolitismo que o Euclides da Cunha denunciava como o regime colonial do espírito. O Euclides era brilhante. E ele definiu o cosmopolitismo com o regime colonial do espírito. Isso não. Mas o Brasil é um país aberto ao mundo e pode se afirmar. Pode se afirmar não apenas, como você disse, para defender os seus interesses, mas também para ajudar outros países, colaborar para que outros países possam também ter os seus interesses atendidos. Então, nesses grandes conflitos que existem no mundo hoje, o Brasil não deve tomar partido necessariamente. Porque as grandes brigas nem sempre têm dois lados. E o Brasil não precisa comprar essas brigas com as suas. Pode encontrar isso em uma voz de paz, de cooperação, de solidariedade. É fácil falar isso, não é? É fácil expressar bons sentimentos. Mas eu creio, sinceramente, que o Brasil tem esse potencial. Entre esses grandes conflitos, eu imagino que vocês estejam pensando na guerra na Ucrânia, na guerra na Palestina, mas também e talvez sobretudo nas tensões crescentes entre Estados Unidos e China. Um dos Estados Unidos que parecem estar não no seu melhor momento, ou seguramente não estão em seu melhor momento, talvez estejam em um processo de decadência irreversível. Uma Europa que não só, como você disse, apresenta o cardápio de lideranças mais medíocre em muito tempo, mas que vem assistindo a uma ascensão muito assustadora da extrema direita. Isso diante, do outro lado, da ascensão de potências como a China, a Índia, a Rússia, o Brasil retomando o seu papel de protagonista. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse arranjo, ou esse rearranjo do mundo, um mundo que já não gira mais em torno dos Estados Unidos, da Europa, do Atlântico Norte, mas que vai indo em direção à Ásia, em direção à China, à Índia, à Rússia, ao Japão. Como o Brasil deve se posicionar nesse novo contexto? Você colocou bem, você tocou em todos os pontos interessantes agora. Eu vou dizer, olha, eu sou independente e me reservo o direito de criticar o governo Lula, publicamente, às vezes até severamente, mas nos termos em que você levantou, eu não tenho queixas. Por exemplo, na questão de Gaza, do comportamento criminoso de Israel em Gaza, o posicionamento do presidente brasileiro foi perfeito. Ele soube tomar uma atitude corajosa e crítica, logo que percebeu a extensão do genocídio que estava ocorrendo lá. Parênteses, nem sempre a sua equipe ajuda. Ele tem que carregar a bola. A equipe é cautelosa, fica atrás do presidente, mas ele foi na frente e foi muito bem. Outro exemplo, a questão da Ucrânia e da Rússia. O que fez o governo Lula corretamente? Aliás, a bem da verdade, devemos dizer que essa posição boa já estava no governo Bolsonaro. As poucas coisas boas que o Bolsonaro fez foi a neutralidade em relação ao conflito rússia e Ucrânia e o governo Lula deu sequência a isso. Só que com mais prestígio, com mais presença, com mais influência do que o Bolsonaro jamais poderia ter. Então, repare como a nossa mídia é podre. O Brasil, através do Celso Amorim, claro, seguindo as instruções do presidente, fez uma costura muito importante com a China. Agora, recentemente, chegou um documento comum de posicionamento da China e do Brasil na questão da Ucrânia e da Rússia. Muito bem colocado. Qual foi a atenção que a mídia brasileira deu a isso? Zero. Sintomaticamente, porque eles querem sempre atingir o governo. Estou falando da mídia tradicional. Então, mais um ponto importante. China. China é o seguinte, China e Estados Unidos. O Brasil, de novo, não tem que tomar partido. Não tem que tomar uma postura pró-China em hostilidade aos Estados Unidos. Tem que continuar tendo uma relação boa, na medida do possível, com os Estados Unidos e com a China também. Não é a nossa guerra. Os chineses compram nossas brigas? Não compram. Os chineses defendem esses interesses. O Brasil também. O Brasil tem simpatia pela China, mas tem também laços com os Estados Unidos. Então, nós temos que trafegar com cuidado. Eu sei, estou dizendo isso, eu sei que com o edifício eu tenho uma boa relação com os Estados Unidos. Eu vivi isso. Quando eu morava há oito anos em Washington. Durante a sua passagem pela UFM. Exato. E também como delegado brasileiro no G20, que se tornou um fórum presidencial a partir de 2008. Como os americanos são tão complicados, que mesmo quando você está em acordo com eles, é difícil trabalhar com eles. Porque eles não estão acostumados a conversar, a negociar. Eles estão acostumados a ditar. A China, desse ponto de vista, é melhor. Porque a China é um país emergente, como é o Brasil. Só há poucos anos ultrapassou o Brasil em termos de renda per capita, paridade, poder de compra. Então, não é que a China seja um país... É que a China impressiona pelo tamanho. Mas é um país emergente. E o diálogo com os chineses, eu tive muito diálogo com os chineses durante dez anos e meio. Quando estava no UFM e depois, quando mudei para Xangai, para ser vice-presidente, fundador do banco que hoje é presidido pela Dilma. E a relação com os chineses, não é que fosse fácil, mas muito mais igualitária. Tem um diálogo. Nós falamos, eles escutam, eles falam, nós escutamos. Há muita divergência? Há. Até relatei algumas dessas divergências no meu livro, Brasil não cabe no quintal de ninguém. Mas é mais... Agora, ainda é mais fácil dialogar com a China do que é com os Estados Unidos. Tendo dito isso, não temos por que ser hostis aos Estados Unidos. Eu sei que os Estados Unidos, às vezes, são complicados conosco, inclusive com o próprio Lula. Nós sabemos as ligações da Lava Jato com os Estados Unidos. Então, não temos ilusões. Não temos ilusões contra os Estados Unidos. Nós não queremos essa confrontação. Não temos por que querer essa confrontação. Ainda mais que os Estados Unidos estão numa situação muito delicada com essa oposição Trump-Biden. Eu não posso deixar de traçar um paralelo que sempre me vem à mente do período atual do sistema internacional, com aparentemente uma potência em ascensão que pode ocupar o lugar dos Estados Unidos, a China, no caso, e o período do entreguerras. Eu acho que as semelhanças são muitas. O período entreguerras, ele começa, os eventos que vão ser os eventos que vão culminar na Segunda Guerra, ele começa com uma grande crise internacional, a crise de 29, nós temos a crise de 2008, cujos efeitos ainda se fazem presentes. Ela assiste a um progressivo isolacionismo de muitas das grandes potências, simultaneamente a ascensão de ideologias extremistas, o fascismo e suas variantes, e ela vai culminar numa guerra de proporções globais. Eu estou pensando na posição do Brasil, no primeiro governo Vargas, aquilo que se convencionou chamar na historiografia sobre as relações internacionais de política da equidistância pragmática, que é uma política de equilíbrio entre os dois polos. E eu me dou conta, pensando sobre isso, que parece haver uma relação do seguinte tipo. Quanto maior a tensão no sistema internacional, menor o espaço de manobra, que tem uma potência média como o Brasil. Então, naquele momento, quando as tensões entre Estados Unidos e Alemanha começam, o Brasil tinha um bom espaço de manobra. A medida que essas tensões crescem, o espaço de manobra do Brasil vai se fechando, até que ele é chamado a tomar lado. Trazendo isso para o presente, vamos imaginar Estados Unidos e China. A medida que as tensões entre os dois países forem crescendo, você acha que o espaço de manobra do Brasil se reduz na possibilidade de uma política de equilíbrio, balanço entre os dois polos e, se sim, como escapar disso? Como ter uma trajetória que escape disso? Eu sou um otimista, eu acho que não. Eu acho que o Brasil tem dimensão. Eu até nem gosto dessa expressão potência média, porque o Brasil, na verdade, faz parte de uma lista de apenas cinco países que estão entre os dez maiores territórios, populações e PIB, medido por paridade do poder de compra. Os outros quatro são os Estados Unidos, Rússia e Índia e China. O Brasil é um gigante. Entende? Então, aliás, o Vargas, quando tomou lado, não tomou lado de graça, trouxe a siderurgia para o Brasil. É um passo importantíssimo. Então, o Brasil também, se tomar lado, vai ter que ter uma contrapartida. E eu tenho a impressão que nessa confrontação dos Estados Unidos e China, o fator agressão vem, sobretudo, dos Estados Unidos. Olhando friamente, vou dizer a vocês, por incrível que isso pareça, nós estamos em 2024, 14 anos atrás, por volta de 2010, 2009, eu pude observar no FMI, no G20, em conversas, nas reuniões, como a China aspirava a formar uma espécie de G2 com os Estados Unidos. Até fazia um pouco de jogo duplo conosco. Era dos BRICS, que nós formamos em 2008, mas, ao mesmo tempo, queria ter uma relação especial com a potência maior política, economicamente e militar, que eram os Estados Unidos. Passou dos Estados Unidos em termos econômicos, é a maior economia do mundo em termos absolutos, mas tinha essa propensão. Quem é que não permitiu isso? Foram os americanos. De novo, porque os americanos não sabem tratar de igual para igual os outros países. Eles são o país do ditado. Era muito comum na minha relação com os Estados Unidos, com os americanos lá no FMI, por exemplo, eu levantar certas questões e a resposta americana ser, isso não vai ser assim, ponto. Period. Eu dizia, essa linguagem não vale mais. Não vale mais. Está superada. Os americanos têm esse vício, entende? Esse vício que torna a relação com qualquer país difícil. Com a Europa, por exemplo, o que eles estão fazendo com a Europa? Até há quem pensa que é deliberado. Acredito, não. É que eles sacrificam outros países, se necessário, sem muito escrupulo. Então, eu acho que, apesar disso, eu creio que o Lula, com a sua experiência internacional, sua capacidade política, sabe disso que eu estou falando, de cor e salteado. E que ele vai procurar se relacionar positivamente, na medida do possível, com qualquer um dos dois candidatos que chegue à presidência, seja o Biden, seja o Trump. A minha expectativa é que ele pare de falar sobre o assunto, a partir de agora. Ele andou falando um pouco demais aí, dizendo que estava torcendo pelo Biden, antes do debate. Não me parece que o presidente do Brasil deva torcer por alguém em uma eleição de outro país. Mas, enfim, isso foi talvez um slip of the tongue, um mau passo. E ele vai, acredito, agora se preparar para lidar com quem quer que vença essa eleição. Vamos lembrar que o Lula conseguiu, milagre, de ter uma boa relação com o George W. Bush. Boa mesmo, sabe? E ele até chamava o Bush de companheiro Bush. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade de chamar o Trump de companheiro de Trump, por vários motivos. Inclusive porque aqui no Brasil tem uma força trumpista, bolsonarista muito grande, que não existia quando ele teve essa boa relação com o George W. Bush. Mas o Lula não é um empingo d'água, né? Então, acredito que ele tem condições de enfrentar até um cenário adverso com o Trump. Eu estou falando de uma maneira que até dá uma impressão de que o Lula não tem defeito. Não é essa a impressão que eu quero passar. Ele comete erros estratégicos também. Por exemplo, agora no Lula 3, ele levar adiante essa negociação do acordo do Mercosul-União Europeia. Que é um acordo neoliberal, ultrapassado, incompatível com a política de industrialização. E ele meteu na cabeça que quer fazer esse acordo a todo preço. Só seremos salvos disso se os europeus forem mais intransigentes do que se espera. Então, o Lula, com todas as suas qualidades, comete, a meu ver, erros estratégicos. Mas no fundamental, a posição internacional que ele vem seguindo é muito positiva, a meu ver. Condizente com a posição do Brasil no mundo. Então, você acha que o Brasil não está fadado a ter que tomar um lado nessa disputa China e Estados Unidos e que ele ainda tem bastante espaço de manobra e que ele pode extrair ganhos dessas relações? Talvez mais ganhos na relação com a China do que na relação com os Estados Unidos. Porque uma liderança africana, não me lembro agora de que país, o presidente, disse recentemente o seguinte, quando nós recebemos os chineses, eles nos trazem uma ponte, uma ferrovia. Quando vêm os europeus e os americanos, eles nos dão uma palestra. A China tem se mostrado capaz de oferecer mais concretamente aos países que se relacionam com ela e os americanos não. Então, por várias razões que a gente pode até discutir, os americanos estão meio numa crise de, eu diria que os americanos estão em declínio, declínio acentuado, declínio político, declínio moral, declínio econômico. Se nós estivéssemos em declínio, como é que não estariam oferecendo aos seus eleitores a opção entre Trump, que é um fanfarrão, e Biden, que está visivelmente demente. É lamentável dizer isso, mas depois do debate eu não tenho dúvida de dizer isso. Até vou te contar, eu estive em Brasília duas semanas e conversei com dois assessores do Lula, um assessor direto e um assessor indireto, mas que os dois sempre participam das viagens do Lula. Estiveram com ele no G7. Aí eu perguntei, em conversas separadas, a cada um dos dois. Como é que está a cuidade mental do Biden? Os dois me disseram, está muito bem, está muito bem de cabeça, está com dificuldades de mobilidade e tal, mas está muito bem. E esses vídeos, nós temos visto denotando fraqueza mental do presidente americano. Ah, um deles me disse, você é uma pessoa experiente, você sabe que esses vídeos são adulterados? Fiquei, bom, vamos ver. Aí veio o debate e comprovou que o Biden está sem condições, sem condições de se recandidatar. Seja o que for, se o Biden ganhar, se o Trump ganhar, o Brasil vai ter que ter um diálogo com os Estados Unidos, sabendo que é um diálogo que os Estados Unidos criam muito problema. Alguém disse, acho que o Kissinger, que é ruim ser adversário dos Estados Unidos, é pior ser amigo, porque eles tratam muito mal os amigos. Essa é uma ideia que já tem várias expressões, várias formas de ser dita ao longo da história. Paulo, ainda pensando nos Estados Unidos e na China, você teve a oportunidade de passar por duas instituições muito diferentes e de mundos diferentes. Você teve, ou três, você passou pelo FMI, pelo G20 e depois pelo novo banco de desenvolvimento. As duas primeiras, capitaneadas pelos Estados Unidos, claramente instituições da hegemonia estadunidense e a segunda, a terceira, desculpa, o novo banco de desenvolvimento, já fruto, resultado desse novo mundo, desse mundo em transição. Como você viu o mundo a partir dessas diferentes instituições e como você diferenciaria a posição internacional da China em relação à posição internacional dos Estados Unidos? Bem, o novo banco de desenvolvimento, que é mais conhecido como banco dos BRICS, e também o fundo monetário dos BRICS, que é menos conhecido, arranjo contingente de reservas, foram criações nossas para responder à dificuldade de mudar as instituições de Bretton Woods, o Banco Mundial e o Fundo Monetário. Foi exatamente isso. Quando nós verificamos que a reforma do fundo estava obstruída, que nós não iríamos muito além de certo ponto, fizemos algum progresso em 2008, 2010, mas depois o processo parou. Aí nós começamos a negociar entre os cinco BRICS na época, um fundo monetário e um novo banco de desenvolvimento. Eu acabei indo com o primeiro time do novo banco de desenvolvimento para o Xangai, fui, portanto, um dos fundadores do banco que já tem nove anos de existência. Foi positivo? Foi. Mostrou capacidade de criação institucional? Não foi. Mas, vamos ser francos aqui, os resultados foram muito inferiores ao que se poderia esperar. Mas até agora? Até agora. Até agora. O fundo monetário dos BRICS ficou congelado pelos nossos bancos centrais, virou um projeto piloto sem importância prática, lamentavelmente. Talvez mude agora um pouco a entrada de outros países no grupo que vão tentar participar desse fundo monetário e isso possa dar uma revigorada nessa iniciativa. O novo banco de desenvolvimento tem sido uma decepção, tem sido uma decepção por vários motivos. Por exemplo, era para ser um banco global, não apenas um banco dos BRICS. Aliás, esse nome do banco dos BRICS é ruim, não é por acaso que nós evitamos na denominação do banco o nome BRICS, o novo banco de desenvolvimento, com ação global. Agora, nove anos depois, quantos países tem no banco? Os cinco originais, mais quatro, mais três, porque um dos novos membros do Uruguai não completou os seus procedimentos parlamentares para entrar no banco. Isso não é banco global, isso é um fracasso em termos de expansão do número de membros do banco. Outro exemplo, os projetos. Ninguém sabe como estão os projetos do banco, porque o banco não tem nenhuma transparência. O que a gente vê é que os projetos aprovados nem sempre resultam em ação prática, são divulgados como aprovados pela diretoria, mas não tem desembolso, não tem execução. Outro exemplo, os BRICS falam muito, e eu acho positivo, em desdolarização e até se fala, o Lula tem falado, o Putin também, na criação de uma moeda de referência pelos BRICS, alternativa ao dólar. Ótimo, isso tem que ser trabalhado, é importante, porque o sistema monetário centrado no dólar é desfuncional. Mas e o banco dos BRICS, o banco que os BRICS criaram? Ele continua fundamentalmente dolarizado, tanto do lado do ativo, do lado do passivo, quando era um objetivo nosso, desde o início, gradualmente usar moedas nacionais nas operações dos bancos. fizeram muito pouco, basicamente o que foi feito não dólar é com o renminbi. Então, tem muita coisa que decepciona, eu sou meio imediatista, o Brasil é o ocidente, quer queira, quer queira, não tem essa visão de longo prazo dos chineses, quando eu conversava com os meus colegas chineses, eles diziam, calma, calma, essas coisas são difíceis, tem que ter uma visão de longuíssimo prazo. Mas nove anos é muita coisa, é a minha opinião, sabe? Pra estar no grau de subdesenvolvimento tem que estar essa instituição. Você acha que os próximos anos abrem esperanças? O banco tem a maior centralidade, o maior protagonismo ou você acha que ele está fadado a... Não, eu não acho que está fadado a nada. Vai depender muito de quem os russos indiquem pra presidência do banco a partir de 2025. Se os russos indicarem um nome forte, competente, o banco pode sim deslanchar. Mas não vai ser fácil, não vai ser fácil porque o banco se viciou muito em práticas erradas, sabe? Vou te dar um exemplo, mais um exemplo. A África do Sul finalmente pediu pra substituir o vice-presidente deles, que eu conheci, que era meu colega cofundador, altamente incompetente, sabe? Demorou... Teve seu mandato prorrogado ilegalmente. Quando a África do Sul anunciou que ia substituí-lo, anunciou de uma maneira totalmente ilegal, dizendo que mandaria um novo representante pro banco. O vice-presidente e o presidente não são representantes de países. Tem que cuidar do banco como uma instituição, entende? Isso mostra um amadorismo nos nossos países, que não estão ainda plenamente preparados para criar uma instituição multilateral. Vamos aprender fazendo, né? Estamos aprendendo, eu espero, fazendo. Mas é uma longa jornada, mais longa do que eu imaginava quando nós negociamos esses dois arranjos em 2013, 2012 a 2014. Eu imagino que a expansão recente dos BRICS também contribua para dificultar a institucionalização, desenvolvimento de uma governança menos dependente politicamente, mais orientada para financiamento. Será que a cada negociação a gente vai patinar no avanço dessa instituição? Como diz os chineses, tem que ter paciência, né? Porque são processos muito difíceis. Mas, por exemplo, a mudança do sistema monetário internacional não vai acontecer de um dia para outro, de uma década para outra. Não. É um processo lento, né? De construção, né? Agora, para isso, os países têm que mobilizar os seus melhores talentos. Não pode acontecer o que aconteceu. Mandamos, muitas vezes, pessoas totalmente despreparadas para o Xangai. Não vou dizer que o Brasil fez isso, mas fez também no período do Bolsonaro. Mandou aquele Marcos Troígio, que não tem a menor condição de ser presidente do Banco de Desenvolvimento, sabe? E os russos mandaram gente muito ruim, os sul-africanos eu já mencionei, os indianos mais ou menos, entende? Então, eu fiquei surpreso quando cheguei em Xangai porque eu tinha uma relação muito boa com pessoas de alto nível, da Rússia, da Índia e da China, no FMI. E a mesma coisa não aconteceu no Banco dos BRICS. Só a China mandou gente boa. A Rússia e a Índia, não. Entende? Então, é um aprendizado. É um aprendizado difícil, mas que eu não estou em nenhum momento dizendo que nós erramos em criar essas instituições. Não. Mas nós estamos aprendendo que é mais difícil do que talvez a gente imaginasse. Depois da criação do novo banco de desenvolvimento, o Banco dos BRICS, os Estados Unidos adotaram uma postura muito agressiva em termos de sanções econômicas tanto em relação à China quanto à Rússia. Eu imagino aqui que isso talvez esteja servindo de exemplo ou lembrete da importância que um banco desses pode ter diante de um sistema internacional dominado pelos Estados Unidos. E daí eu me pergunto, você falou da desdolarização. Esse é um assunto que vai e volta. Fala-se em desdolarização, os países fazem promessas de desdolarizar o seu comércio, mas não é tão simples assim. Como que você vê o avanço ou não da desdolarização nos próximos anos? Você acha que essa é uma tendência irreversível? Ela demora muito tempo? Nada é irreversível, na minha opinião, ou poucas coisas são irreversíveis. O que é que o dólar tem um inimigo muito poderoso e esse inimigo são os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão se comportando de tal maneira a minar a confiança no dólar. Seja porque as finanças públicas americanas estão em desordem, fragilizando a moeda americana, seja porque os americanos se acostumaram a usar o dólar e o sistema financeiro internacional como um instrumento político, chamado weaponization of the currency. A transformação da moeda num instrumento de agressão a países considerados hostis ou não obedientes. Fizeram isso com vários países, Afeganistão, Iraque, Venezuela, Irã, e agora escandalosamente com a Rússia. A Rússia teve cerca de metade das suas reservas congeladas. E agora estão anunciando que vão usar os juros acumulados sobre essas reservas para financiar a Ucrânia. Então, se isso pode acontecer, qualquer coisa pode acontecer. Os chineses que têm grandes reservas em dólares, em títulos americanos, claramente estão preocupados, buscando alternativas. E você observa que avançou a desdolarização. Não quero ser muito negativo. Se você pegar os acordos entre vários países, cresce muito o uso de moedas nacionais, entre Rússia e Índia, por exemplo. Entre Rússia e China, por exemplo. E isso é um avanço bem significativo. Agora, tem limitações. Sem querer ser técnico demais, vou dar um exemplo aqui que ilustra a limitação desses avanços. Rússia e Índia têm um acordo de pagamentos em moedas nacionais. Só que a Rússia é muito superavitária na relação com a Índia. Então, a Rússia está acumulando rúpias e não sabe o que fazer com essas rúpias. Tem até dúvidas sobre o interesse em mantê-las. E pode, a qualquer momento, despejar rúpias no mercado. Então, daí que se pensa numa moeda de referência. Uma moeda que possa ser utilizada confiável, administrada corretamente, como reserva de valor em casos de desequilíbrios persistentes nas relações entre os países participantes. Isso já foi levantado por vários economistas que conhecem essa questão. Um deles é o James Galbraith, que é filho do John Kennedy, que escreveu coisas importantes a esse respeito. Então, muito bem, vamos desoralizar as relações bilaterais? Vamos, mas sabendo que isso tem limite. Então, em algum momento, os BRICS teriam que passar a considerar sério. Os russos estão fazendo isso na sua presidência agora, em 2024. Com dificuldades porque não há consenso. O principal obstáculo, sabe qual é, né? É a Índia. A Índia tem se manifestado contrária a qualquer iniciativa desse tipo, desde o ano passado, pelo menos. E não sabem claro por que a Índia tem sido tão renitente. A minha interpretação é a seguinte. A Índia tem um problema muito grave com a China. Infelizmente, não está melhorando. Então, a Índia quer poder recorrer aos Estados Unidos no caso de um agravamento do conflito com a China. Portanto, não quer se engajar em nenhuma iniciativa que seja vista com maus olhos por Washington. E, claramente, a desoralização é. Os americanos têm plena consciência da importância de ter a sua moeda com certo sistema, né? Então, os indianos não falam dessa maneira, imagina, né? Mas, no fundo, acho que é isso que está por trás disso. Conversando com os indianos sobre isso, eu disse a eles o seguinte. Está bem, vocês não querem partir para uma iniciativa monetária dos BRICS? Você sabe qual é a alternativa ao dólar. É o renminbi. Vocês gostam disso? Mas esse argumento não cala fundo. Por quê? Porque o problema é fundamentalmente geopolítico, da relação ruim entre China e Índia, sabe? E, infelizmente, volto a dizer, não há um sinal de que isso possa estar melhorando. Espero que melhorem, mas é um problema sério para os BRICS esse. Paulo, vamos aproveitar, gente. A China sempre nos atrai, sempre leva a conversa um pouco para lá. A grande expectativa agora, tanto no Brasil quanto na China, com relação à visita do presidente Xi Jinping no final do ano ao Brasil. O Brasil tem boas relações com a China. Elas ficaram balançadas, como todos nós sabemos, durante o governo Bolsonaro. Mas a viagem do presidente Lula à China no passado foi, me parece, de muito sucesso. Houve momentos tocantes, como a execução da música do Ivan Lins, recebendo a delegação brasileira. Para mim, um sinal de grande sensibilidade cultural dos chineses. Eles têm enorme interesse em aprofundar essa relação. Para os chineses, a iniciativa Cinturão em Rota tem uma importância, um peso muito grande na relação com outros países. O Brasil não é signatário da iniciativa Cinturão em Rota. Alguém poderia até dizer, não é signatário, mas recebe um volume tal de investimentos chineses em infraestrutura, que é como se fosse. Mas é possível. Eu imagino que, da parte dos chineses, haveria um interesse muito grande em formalizar isso. Com consequências que a gente só pode imaginar. Eventualmente, desagradar os Estados Unidos e não sei mais o quê. Como você vê essa questão toda? Os americanos se incomodam com isso, que ofereçam uma parceria do mesmo tipo para o Brasil. O Brasil vai examinar com interesse também. Não basta os americanos quererem atrapalhar as iniciativas que estão em andamento. Eles têm que oferecer algo. Você tem razão. Essa iniciativa da Nova Rota da Seda, é outro nome que se dá ela, foi lançada pelo presidente chinês, pelo Xi Jinping, em 2013. E os chineses atribuem grande importância a isso. Também é verdade, como você lembrou, que o Brasil não precisa necessariamente formalizar a sua participação para ter uma interação grande com a China em matéria de investimentos. Os chineses querem. Precisa ver a linguagem dessa participação brasileira. Negociar com cuidado. Mas, se eu entendi bem, o que os chineses estão propondo é um memorando de entendimentos que não é legally binding, que não compromete juridicamente. É uma declaração de intenções. Então, eu não vejo muito motivo para o Brasil não trabalhar para fazer uma declaração de intenções condizente com os nossos interesses. Eu seria simpático a isso. Não me parece que vale a pena ficar tão preocupado assim com o descontentamento americano se há uma relação profícua, concreta com a China. Você pode dizer, bem, a relação com a China é desequilibrada. E é. Tem que ser melhorada? Tem. Eu espero que o governo Lula caminhe nessa direção. Não podemos continuar exportando produtos primários e importando manufaturas, destruindo a nossa indústria, o que resta dela. Temos que redefinir isso. Investimentos chineses, ótimo. Mas onde? Em que condições? Tem transferência de tecnologia? Usa produtos brasileiros no processo? Então, é uma negociação. Onde a China tem os seus interesses, o Brasil tem os seus. Até onde eu sei, os chineses são abertos a esse tipo de diálogo. Não me parece que os chineses tenham abandonado totalmente... Eu me lembro quando eu morava lá, me chamou atenção a declaração de um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, uma porta-voz, que foi o seguinte, ela foi perguntada como é que está a liderança chinesa no mundo. Ela disse, nós não queremos usar, nós não somos preocupados em liderar, nós temos um dever de colaborar com outros partidos. Duty, not leadership, assim foi traduzido na imprensa chinesa de língua inglesa. Eu espero que os chineses não tenham abandonado essa noção, sabe? Sucesso sempre sobe a cabeça, normal, humano, mas os chineses têm que manter essa noção de serem um país que procura cooperar de forma pacífica e sem atropelar os outros. E se eles mantiverem essa postura, a nossa relação com eles vai ser muito profícua para eles e para nós. Eles olham para o Brasil, naturalmente, como o grande país da América Latina, o grande país do hemisfério ocidental para eles. Eles têm essa noção. E o Brasil tem a noção de que a China, como dizia o Napoleão, em 1816, quando a China despertar, o mundo tremerá. A China despertou e o mundo está tremendo, sobretudo os americanos, que não se conformam com a perda do status de potência número um. Eu morava nos Estados Unidos quando a China ultrapassou os Estados Unidos em matéria de tamanho econômico. O país inteiro foi parar no divã. Todo mundo preocupado, perdemos a posição número um. Eles têm mania de ser número um. E não são mais número um em termos de dimensão econômica. O critério correto de comparação, que é a paridade de pôde de compra, mostra que a China já é a maior economia do mundo. Aliás, nós estamos usando muito mal essas comparações internacionais. Nós, Brasil, governo Lula, fica usando como critério de comparação ao PIB convertido à taxa de câncer corrente. Sabe o que vai acontecer? Agora que o real está se desvalorizando, a nossa economia vai se contrair em dólares. Então, o argumento usado hoje pelo presidente Lula vai se tornar, voltar contra nós. O correto é a paridade de pôde de compra. O Brasil é a oitava economia do mundo e vai continuar sendo. A menos que a gente trabalhe muito mal ao longo dos próximos anos. Eu voltei da China duas semanas, Paulo, e eu voltei com a mesma impressão que você tem a respeito da visão da China sobre o Brasil, da visão dos chineses a respeito do Brasil, dos brasileiros, da nossa economia, do nosso país. Eu acho que eles estão muito mais alertas, que eles têm muito mais conhecimento. Eu me impressionei demais com a qualidade das pessoas, os chineses com os quais eu interagi na China, e o conhecimento que eles têm a respeito do Brasil. Eu acho que a situação realmente é uma situação muito propícia para conseguir uma troca muito boa que atenda aos interesses do Brasil. Eu vou mais longe. Eu acho que esse confronto China-Estados Unidos nos ajuda, o que torna a China mais propensa a ouvir os interesses do Brasil, mais predisposta a ter uma relação profícua conosco. Então, tem benefícios nessa confrontação dos quais o Brasil pode realmente se valer. Mas aí é o seguinte, não vamos trocar o nosso complexo de vira-lata em relação americano por um complexo de vira-lata em relação chinês. O brasileiro tem uma vocação tão profunda para o vira-latismo que já tem todo um contingente de brasileiros querendo ser em relação à China o que a elite brasileira é normalmente em relação aos Estados Unidos. Não. Não. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Não cabe no quintal dos Estados Unidos nem na China. E nós temos que ter uma postura altiva. Não arrogante. Talvez essa palavra altiva não seja boa. A postura de defesa do interesse nacional sempre na relação com a China, com a Rússia, com os nossos vizinhos sem deixar de levar em conta os outros países, os interesses dos outros países. Inclusive os menores e menos desenvolvidos da nossa região, da África, olham para o Brasil e esperam que o Brasil traga uma palavra de renovação. Isso o governo Lula, o presidente Lula em particular. Vou te contar uma coisa. Quando eu era diretor do FMI pelo Brasil, a cada seis meses os países membros mandam os seus ministros, os presidentes do Banco Central para Washington ou para outro lugar para a relação, para as reuniões de primavera e de outono. Nessa ocasião os ministros, os presidentes do Banco Central visitam os diretores. e os africanos que vinham visitar mostravam entusiasmo pelo Brasil e pelo presidente Lula em especial, que era realmente importante. Eu notava isso, superestimando meu acesso ao Lula, eu dizia, mande por favor um abraço ao presidente Lula, nós temos o maior respeito por ele. É um pequeno exemplo de algo que é real. O Brasil bem governado por uma liderança expressiva como Lula pode ter um impacto no mundo inteiro, não apenas na América Latina, mas na África, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos inclusive. Você vê o Biden como valoriza o Lula. Aliás, devo dizer o seguinte, o Lula com a sua tarimba não vai cometer em relação ao Trump, que parece ser o favorito, o mesmo erro que o Bolsonaro cometeu em relação ao Biden. O Bolsonaro não só tomou partido na eleição americana, mas não chegou a questionar o resultado eleitoral. Isso nos ajudou muito. Porque o Bolsonaro ficou sem apoio americano no momento que ele tentava a reeleição. O Lula não vai fazer isso. O Lula vai se relacionar com quem quer que ganhe a eleição americana. Esse é um ponto que eu queria explorar um pouco com você, Paulo. A gente está diante de dois cenários possíveis na eleição estadunidense, com um deles parecendo mais provável agora pelo menos no pós-debate. Um, a vitória do Biden. Tudo continua mais ou menos como está na relação Brasil-Estados Unidos. Outro, ou até com uma possibilidade de melhorar, de evoluir. E outro, a vitória do Trump. E daí há algumas incógnitas. Como vai ser a relação Brasil-Estados Unidos sobre uma presidência Trump. E um segundo elemento que você já apontou, que são os vínculos entre a extrema-direita brasileira e a extrema-direita estadunidense, que tem no Trump o seu principal líder. Isso vai estabelecer, digamos, uma correia de transmissão bastante direta entre a política externa em relação Brasil-Estados Unidos e a política interna. Como você imagina o posicionamento do Brasil em relação a um governo Trump? Olha, eu não tenho dúvida de que, para nós, a vitória do Biden, que parece cada vez mais difícil ou de algum candidato democrata, é melhor do que a vitória do Trump. Por uma circunstância histórica. Nós temos o Millet na Argentina, nós temos um movimento trumpista, bolsonarista forte no Brasil, continua forte, e temos o crescimento da extrema-direita também na Europa, como você mencionou. Nós temos agora, de novo, isto nas eleições francesas, parlamentares francesas. Então, o mundo ficou muito dominado por essas ideologias radicais e o Brasil não está nessa toada. Graças a essa nossa fraqueza, nós não estamos nessa toada graças a uma pessoa, que é o Lula. Porque quem seria capaz de derrotar o Bolsonaro? Que outra pessoa? Por isso eu sempre digo às minhas pessoas, eu sempre digo a mim mesmo, quando eu vejo o Lula cometer o que me parece erros, modestamente falando, quem sou eu? Mas, às vezes, a gente discorda. Eu sempre falo comigo mesmo e falo com meus amigos e interlocutores de esquerda. Nós não temos outra alternativa. Entende? Quem é que vai nos proteger de salvar de uma volta da extrema-direita em 2026? Quem? Não preciso nem responder a pergunta, né? Mas esse alguém, a nossa fraqueza, essa dependência excessiva em relação a um homem só, vai ter dificuldades nesse novo mundo. Então, nós vamos precisar de alguém com ele que dá nó em pingo d'água para se entender mais ou menos que seja com o Milley, para se entender com o Trump, para se entender com a Europa cada vez mais conservadora, cada vez mais fascistoide, né? E vamos manter nossos laços com os BRICS, claro. Com a Rússia. A Rússia tem muitos argumentos que não são refletidos na mídia corporativa. Ela não invadiu à toa a Ucrânia, do nada. Ela foi sistematicamente provocada para chegar a esse ponto, né? Então, nós temos que ter nosso entendimento com a Rússia, com a China, com a Índia também, né? Por exemplo, nós falamos muito do conflito China-Estados Unidos. Tem um conflito em Índia-China. O Brasil não vai tomar partido nesse conflito também, não. Tem um conflito China-Japão, outro país importante para nós que é o Japão. Nós temos a maior população japonesa fora do Japão, aqui no Brasil. O Japão é um parceiro importante do Brasil. A China não gosta do Japão, o Japão não gosta da China. O problema deles. Vamos nos relacionar com os dois, eu acho. Se eu conheço bem o Lula, ele vai seguir esse caminho, sabe? O caminho do diálogo, de ignorar conflitos que não são nossos, não tomar partido de graça em conflitos que não são nossos. E ele tem equipes na área de relações internacionais de muita experiência, né? O Celso Amorim, o próprio Mauro Vieira, o quadro do Itamaraty, que tem lá seus problemas, o quadro do Itamaraty. Tem muito neoliberal lá, para o meu gosto, mas é um quadro qualificado, do qual o governo brasileiro pode se valer nos seus embates internacionais. Paulo, a gente está chegando próximo do nosso limite. Eu queria perguntar se você tem algum ponto que a gente não conversou. Claro que há muitos sobre os quais a gente não conversou e que a gente poderia conversar. Mas algum ponto que você acha que vale a pena acentuar? Eu queria mencionar uma coisa que me incomoda. As pessoas nem sempre se dão conta do preço que se pagou para montar a super aliança para eleger o Lula. Essa que ele chamou de Arca de Noé. Uma frente super ampla. Eu não acompanho tudo que o governo faz. Ninguém pode, porque o governo brasileiro é amplo, tem muitas atividades. Mas na área que eu acompanho mais, que é a área econômica, Ministério da Fazenda, Banco Central, Planejamento, Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, Itamaraty, eu vejo o governo infestado de neoliberais. Mas infestados. E eu sempre digo para os meus amigos, quem não passou pelo governo federal, como eu passei, subestima o papel do segundo e terceiro escalão. O primeiro escalão já é complicado. Ministros que não têm nada a ver com uma agenda progressista. Mas, por exemplo, o segundo escalão do Ministério do Planejamento. Todo neoliberal. Não por acaso, a ministra também é. Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio. Todo neoliberal, com exceção de um. Banco Central nem se fala. Vamos ver como é que o Lula vai resolver esse problema da indicação do presidente do Banco Central. Mas, por enquanto, é um Banco Central que não tem nada a ver com o governo. A partir de janeiro será um Banco Central dominado por indicações do Lula. Mesmo no Ministério do Haddad tem neoliberais que não deveriam estar lá, na minha modestíssima opinião. E no Itamaraty, que é uma casa que eu conheço mais ou menos bem porque meu pai era diplomata, como eu já disse. O Samuel Pinheiro Guimarães, saudoso, que morreu esse ano, sempre dizia, olha, não tem ilusões. O Itamaraty tem uma maioria de tucanos, de neoliberais, entre os diplomatas. Tem uma minoria identificada com uma visão mais progressista e depois surge uma minoria bolsonarista. Mas o grosso da diplomacia é formada por tucanos, que antigamente se chamava de tucanos. Tucanos apareceram politicamente, mas aquilo que os tucanos representam continua. Que essa direita, que se quer chamar de centro, super tradicional, reacionária mesmo, na minha opinião, um lixo. Essa direita tradicional que se chama de centro, custa identificar nesse campo político alguém que tenha valor. Alguém que seja brasileiro profundamente. Então eu fico preocupado de ver o governo brasileiro, o governo Lula, tão manietado pela presença de pessoas. E ainda dizem que o Lula não concilia o suficiente. É incrível a cara de pau de alguns críticos do governo. O Lula fez muito para conciliar e não recebeu, em troca, compreensão. Ao contrário, na minha, de novo, na minha modesta opinião, a disposição de conciliar foi vista como sinal de fraqueza, muitas vezes. E não teve uma devolutiva condizente com os esforços que o presidente está fazendo. Muito bem, Paulo. Eu agradeço a sua presença. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Espero que a gente aqui no Programa de Janela Internacional possa voltar a conversar com você. Com prazer. E a gente se despede então do nosso público. Obrigado. 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 Obrigado.